Não vestes? Vende na Vintade. Olá, sou a Luísa, sou artista visual e influencer de moda sustentável. Eu uso a Vintade para libertar espaço no roupeiro e dar uma segunda vida às roupas que já não uso. É ótimo poder recuperar dinheiro de roupas que já adorei. Sapatos, malas e muito mais. Podes vender tudo na Vintade. E como não tem custos, fica com tudo a que ganho. É só tirar foto, fazer upload e definir um preço. A Vintade é a perfeita para libertar espaço no roupeiro. Porquê que não experimentas? Faz download da app grátis Vintade. Vintade é a perfeita para libertar espaço no roupeiro.